Fala pessoal, hoje eu vou subir a trilha do Cristo aqui em Poços de Caldas. Ela fica localizada no centro turístico Fonte dos Amores e é uma trilha que tem uma extensão de quase mil metros divididas em duas partes, uma parte de mata fechada e uma parte de descampada. Vale muito a fazer, é um nível difícil de trilha, tem algumas partes que pode ser necessário o apoio das mãos, muita raiz, muita pedra, mas a vista é incrível e chegando aqui em cima a gente ainda tem a oportunidade de outras trilhas, de bicicleta, de motonbike XCO, de downhill também e a rampa de voo livre, a rampa do Cristo que é um visual sensacional. Então para quem está na cidade e quiser conhecer a trilha vale muito a pena. Obrigado por assistir esse vídeo, se inscreva aí, deixa o like no canal. Tchau. 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 Tchau.